Programa VIP, oferecimento, linha força com pimenta da Bio-Extratos, é hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. E Orléan Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos, 21295409. Jorge Defante faz parte da história da Saborei desde o início. Isso, ele e a Gina idealizaram o projeto e ele é um apaixonado, gente, por gastronomia, por vinhos, por todo esse universo do sabor. E é secretário de turismo do município de Chapada dos Guimarães e Chapada, Jorge, tem uma gastronomia peculiar. Ali é um corredor gastronômico. A gastronomia de Chapada, realmente hoje eu diria privilegiada. Ela é uma região de altitude, Chapada, em relação a Cuiabá. E a gastronomia de Chapada é uma extensão da boa gastronomia que temos em Cuiabá. Então tem uma diversidade de ambientes e de estilos de cozinha. É muito boa, eu acho que satisfatória para uma cidade turística como Chapada. E não deixa a desejar e vai bem com Cuiabá nesse sentido. E quando a gente pensa em turismo de eventos, Chapada também investe firme neste propósito? Quando a gente pensa fim de ano, Chapada já tem projeto para o Réveillon, que é também tradicional na cidade? Olha, o projeto de Réveillon e os eventos de Natal está sendo programado, está sendo organizado. Sobretudo esse ano tem sido trabalhado para a reestruturação do poder público, para dar suporte, ou para lançar esses novos eventos, reavivar os que estavam mortos, digamos assim. Mas o que tem marcante hoje em Chapada são pequenos eventos. Por exemplo, casamentos. Eu diria que hoje é o mais importante lá. E com muita gastronomia. Sim, com certeza. Muita gastronomia. Gina Defante, ela é CEO da revista Saborei.com, Via Luxo. A Saborei que alcança a sua 26ª edição, 7º ano. E é um projeto que começou primeiro pela Saborei, depois veio a Via Luxo e é um sucesso. Gina, essa edição, o que tem de tão especial? Olha, nós temos matérias sempre muito saborosas, né, Ana? A capa está maravilhosa, que a gente traz a Mujica de Pintado lá do Sesc Mangaba. Na Via Luxo, a gente está falando da Gucci, né, uma marca que sempre se renova. E a Esplendore, que cada edição ela traz o tipo de música para que você vai entrar no evento. Um casamento, né, um aniversário. Então ela está, em cada edição, colocando um tema de música para festas. Então nesse projeto a gente tem duas revistas, uma que fala sobre gastronomia e a outra que traz dicas, ideias do que é elegante, do que é sofisticado, seja para a área de eventos, seja para o dia a dia. Isso mesmo, Ana. As pessoas quando pegam as duas revistas em uma, a ideia era essa. Porque a pessoa pode ver, tanto de um lado, assuntos de elegância, sofisticação, quanto para o outro lado, que ela vê comidas saborosas, os melhores restaurantes da cidade, né? A revista Saborei, ela tem sete anos e ela tem essa preocupação, esse comprometimento com o mercado matogrossense. Mas nem por isso se limita ao mercado matogrossense, né? Traz matérias de outros lugares do país, novidades, o que está acontecendo pelo mundo quando se pensa em gastronomia. Mas especialmente valorizando o talento da nossa terra. É um compromisso que vocês continuam sempre defendendo. Ana, a gente precisa defender o que é nosso. Isso, na verdade é isso. Inclusive, eu comecei a colocar na capa da revista, aquela campanha do Sebrae, valorize o que é nosso. Porque a Saborei, ela foi criada para poder mostrar a nossa gastronomia, que ninguém falava da nossa gastronomia. Ela era completamente esquecida, ninguém sabia o que era gastronomia. Valorizava. Não valorizava. Ela foi distribuída durante dois anos pelos voos da TAM, né? Para que as pessoas possam chegar aqui e ter uma referência à nossa gastronomia. E que é muito rica, né Ana? É muito rica. Nós temos grandes chefes, grandes nomes aqui, pessoas talentosíssimas. E que melhoram cada dia mais a nossa gastronomia. Como eu encontro pessoas que são colecionadoras da revista? Esse é o diferencial da Saborei, porque como ela tem um formato de livro, ela é pequena, mas ela é linda, tem acabamento luxuoso. As pessoas têm o maior capricho, né? Em guardar a revista. Eu acho isso fantástico. Cristina, para fazer parte da Saborei, da Via Luxo, está aberta a todos os segmentos. Ana, a revista, eu sempre falo, ela vive de anúncio, né? Então, mas a Saborei tem um grande diferencial, que os anunciantes ganham matérias escritas pela Ana, com o maior carinho. E tratada por nós com muito carinho, né Ana? O Vander vem com um olhar fotográfico, a Ana, artístico, a Ana com texto. E eu, na hora da diagramação, sabe, escolher os temas, né, do que nós vamos falar em cada edição. Gente, é pensado em cada detalhe. E é linda. São lindas. Obrigada. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Bio Estratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E o Leão Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409.